Filho, seu café. Obrigado. Eu não paro de pensar no que a Fanny me disse, papai. Do que você está falando? Quando a mãe deles morreu, eu me exilei. Eu me afastei dos meus filhos. Eu fiz o contrário do que foi pedido pela Estefania, papai. Ela me suplicou para eu cuidar dos nossos filhos. E em vez disso, eu desperdicei tanto tempo. Bom, tá, tá, Fernando. Não se preocupe. Mas como não? Primeiro aquele problema com a Fanny. E agora acontece isso com o Nando? Eu nem sequer sabia que ele saía para festas. Não, os meninos de hoje não são muito comunicativos. E o Nando menos, né? Não, não é verdade, não é verdade. Será que não percebe? Eu não sei nada do Nando, do meu próprio filho. Fica calma. E tem mais, o Nando é muito reservado, Fernando. Não, papai. Eu sei que eu não me esforcei bastante para falar com ele, para me comunicar com ele. Eu queria levar ele para o escritório para mostrar como a empresa funciona. Eu sei. Eu nem mesmo perguntei se ele realmente queria isso. E está na cara que ele não quer. Ele não quer ser como eu. Eu também não conseguia me comunicar com você, né? Fernando, e olha que hoje, ainda temos nossos problemas. Não, não. Por favor, não tenta colocar panos quentes. Não. Eu fui um mau pai. Eu fui um péssimo pai. Não sei o que eu vou fazer. Fernando, como está o Nando? Com licença. Igual. Inconsciente. Ele está na terapia intensiva. Ah, meu amor. O que você está fazendo, Manoela? Uma sopinha para o Nando. É uma sopinha deliciosa que o seu irmão adora. Mas o Nando está incontente. Inconsciente, luz. Inconsciente. Ou dormindo profundamente. E quando ele vai acordar? Muito em breve. Por isso, eu estou fazendo a sopa favorita dele. O Santo Menino Tomás vai cuidar do Nando? É, sim, pequena luz. O Santo Menino Tomás é muito, muito milagroso. Ah, mas você tem que pedir como agora, há pouco. Olha só, juntem as mãos. Que bem reza. Deus nosso Senhor recompensa. Bom, querem jogar videogame? Nós não estamos com vontade. Então nós podemos dançar um pouco. Até a vontade de dançar eu perdi, Bruno. Ah, e olha só, mas eu posso brincar de bonecas com a luz. E vocês podem brincar de luta com o Bruno. Não, 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 não. Se o Nando não vai voltar, eu nunca mais vou brincar. O Nando vai ficar bem, não vai, papai? Claro que vai, Alicia. A medicina já avançou muito. Tudo, tudo vai ficar bem, amor. Tudo, eu prometo. A sua amiga humilhou ele. Sim, o vovô. É. Por isso ele ficou bêbado. Não era ele que estava dirigindo, era um dos amigos. Eles não eram amigos, Ana. Esses caras são horríveis. Oi, eu queria uma informação. Jenny. Solzinha. Oi. Ana, quem é essa mulher? É a namorada do seu avô. Mas o que faz essa mulher aqui? Isso não é possível. O que houve, Jenny? Ai, me perdoa, Nico, mas... Você sabe que eu não suporto essa mulher. Mas me conta, como é que está o seu neto? Bom, o estado é delicado. Eu já volto, Fernando. Sim, sim, está bem. Sim. Familiares do senhor Fernando Lascurã? Somos nós. Como está o Nando? Como está o Nando? Bom, acontece que ele continua inconsciente. Ele tem os sinais vitais. Mas temos que mantê-lo em observação nas próximas 24 horas. Só cinco minutos, por favor. Obrigada. Entre. Entre, por favor. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Ana, por estar comigo nesse momento difícil. Eu não poderia estar em nenhum outro lugar, senhor. Que não fosse ao seu lado e com o meu Nando. E o seu pai? Foi com a Ana ver o meu irmão. O idiota da babá. Com licença. Fanny! Leão! Eu estou aqui, Leão. Não se preocupe, tá? Vai ficar tudo bem. Eu acho, seu Fernando, que o Nando lhe escuta. Tenta se abrir. Diz para ele tudo o que está sentindo. Meu filho, orgulho da minha vida. Me perdoa. Eu te peço, me perdoa. Assim que você se recuperar, eu tenho muitos planos para nós dois. Podemos ir ao acampamento que nem quando você era criança. Lembra? Você lembra quando eu ensinei você a se barbear pela primeira vez? O bigode ficou todo torto. Ficou horroroso. Nós podemos fazer uma fogueira juntos, conversar... Conversar sobre tudo o que não conversamos antes. Para você me contar sobre a sua vida. E eu contar a minha para você. Porque eu preciso dos seus conselhos. O tempo não volta. E eu quero recuperar o tempo perdido. O tempo que eu desperdicei. O tempo que eu deveria ter ficado com você. Com os seus irmãos. Eu quero te conhecer. Saber o que você pensa. O que você sente. Eu quero saber os seus sonhos. É por isso que eu preciso que você fique bem. Eu sei que... Eu sei que você vai ficar bem. Eu sei. Você gostou da ideia do acampamento? Hein? Nós podemos planejar direitinho, meu filho. Você e eu sozinhos. Eu preciso de você, Renan. Eu preciso, filho. Eu te amo tanto. Fanny, posso saber por que a babá entrou lá com seu pai? O médico perguntou se o meu pai e a Ana eram os pais do Nando. E meu pai disse que sim, por isso. Como é que está o seu irmão, lindo? Ainda não acordou, Leon. É, eu sinto muito. Obrigada por vir. Vem cá. Leon, esse é o meu avô, Nicolas. Avôzinho, esse é o meu namorado. Oi, muito prazer, senhor. O prazer é meu. Essa é a Jenny, minha namorada. E por que essa cara? Não acredita? É minha namorada. Claro que eu acredito. É que o senhor me pegou de surpresa, mas muito prazer. Igualmente, gatinho. Vamos ali ficar com a minha irmã. Descente. Vai ficar tudo bem, princesa. Fica calma. Papai! Como ele está, filho? O Nando continua dormindo. Eu é que deveria ter entrado com o Fernando. Não é essa estúpida. Estou com saudade do Nando. Eu também. Eu também. Viram isso? O quê? Um animal. Onde, onde, onde? Por aqui. Venham. Shhh. 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 Ih, vem cá. Vem, vem, vem. Isso. Lindo, te peguei. Aqui, olhem. Olha. Ué. É um cachorro? Não. É um furão, clone. Que bonitinho. Vamos levá-lo pra dentro. Tenho certeza que ele fugiu de um vizinho. E se o Bruno pegar a gente, Sebastião? Não se preocupe. Vamos ter cuidado pra ninguém descobrir. Tá? Me sigam. Vem, vem. Parado aí. Vamos ver. O que vocês têm aí? O que está havendo? Nada, Bruno. Vamos esconder de mim, não é? Alto. Sentido. Eu, eu vi vocês na nascerem. Eu conheço muito bem essas olhadinhas. Isso é de tiro e queda. Ai, vamos nos trocar. Sim, rápido. Sim, rápido. Sentido. Esses cabelos são experiência. Mas sabe o diabo por ser velho do que por ser diabo. Vamos ver, Sebastião. O que que você tem aí? Não, 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 nada, Bruno. Vamos, vamos, meninos. Sim, 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 sim. Vamos, vamos rápido, meninos. Como diz o clássico. Há algo de de podre no reino da Dinamarca. Então, conseguiu o que queria, não é, queridinha? Se você está falando do Nico, sim. Nós nos amamos muito, Isabela. É a senhorita Vasques para você. Se você é senhorita, eu tenho o prêmio Nobel de literatura. Se fala Nobel, sua burra. E pelo que eu saiba, você não vai ver um só centavo da fortuna dos Lascurã. Por quê? Vai ficar tudo pra você? Está insinuando o quê? Eu? Eu? Nada. Só acho estranho você estar tão preocupada com a grana dos Lascurã. Diz aí do que está falando, sua periguete. Ai, periguete. Minha filha, a senhora é no espelho. Não entendi o que você falou. A carapuça serviu, é? Olha aqui. Eu tenho muito dinheiro. Eu não preciso do Fernando, porque a minha família, sim, tem classe. Porque entre você e eu, óbvio, tem um abismo de diferença. Porque eu não sou o garçonete de um antro de quinta. E eu venho de uma família muito boa. Eu conheço, sou mestra em lugares que você nem consegue pronunciar. É, pode ser. Você pode ter mestrados, doutorados. Mas isso não impede que você vá atrás do dinheiro do seu Fernando. Você sabe o que vai te acontecer, querida? O quê? O quê? Eu estou morta de curiosidade. Por mais que você se esforce, você vai terminar de mãos vazias. Porque a babá vai ficar com o seu Fernando. Periguete de colarinho branco. Ai, de longe dá pra ver que a Ana é infinitamente melhor que você. Foi isso que você aprendeu com seus mestres e doutores? Mas que linda educação, senhorita, não é? Ei, ei. Para, para, para. Não, não, doutora. Eu não vou me rebaixar ao seu nível. O quê? Porque se eu bater em você, eu vou me contaminar. Ah, se contaminar, se contaminar. É. E de onde você conhece a Ana? Por que tem tanta certeza de que a Ana... O que o Niko me falou? E eu vou repetir. Você vai ficar na pista pra negócio. É, loura azeda. Louca. Ai, mas é mesmo uma periguete de quinta.